Fala aí buzineiro, tá aqui ó cara, mais um clássico na loja, um Fiat Uno, daquele Mille. Toca aí, tio! Só pelo som você já sabe o que é, né? Aquela marítima dupla que ficou top demais. Motor de cada lado, corneta aqui na frente na grave. E é isso aí, precisar de buzina? Chega aqui com a gente.